Uma das propostas que você defende é a ampliação das escolas cívico-militares. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse modelo, se você só vê vantagens ou se você vê melhorias que precisam ser feitas nesse modelo. Bom, eu vejo inúmeras vantagens. A escola cívico-militar e a maioria das escolas militares acabam sendo em parte de tempo integral por ter outras atividades no contraturno, que também é um modelo que eu defendo. Elas nos ensinam o modelo militar, ele ensina o amor à pátria, o respeito ao próximo, a hierarquia. Então, isso são coisas que a gente se viu perder no decorrer do tempo. E até em escola que não são militares, a gente perdeu aquele momento que era o momento cívico, que as crianças de fato iam para o pátio, cantavam o hino da bandeira e honravam a sua nação e o seu estado. Hoje em dia as crianças não sabem. Então, eu acredito que a gente consegue resgatar esses valores através desse ensino e que também é muito barato para a população. O colégio-militar tem um custo de R$ 100,00. Então, é algo que caberia no bolso com o estudo de qualidade, com professores bem preparados.